O governo federal vai pagar um auxílio emergencial aos pescadores prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro. Vamos conversar então com a repórter Luciana Colares de Holanda que tem as informações. Lu, bom dia. Bom dia pra você Renata, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira uma medida provisória que libera o auxílio de R$ 1.996 para os pescadores que vivem nas cidades atingidas por manchas de óleo nas praias. O auxílio emergencial será pago a pescadores artesanais e profissionais que estejam inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira. Esse valor pode ser pago em até duas parcelas por meio da Caixa Econômica Federal. E o beneficiário vai ter até 90 dias para sacar os valores. O pescador vai ter direito a esse benefício mesmo que esteja recebendo qualquer outro benefício da União. E eu estou aqui no Ministério da Defesa, onde daqui a pouquinho o GAA, que é o grupo responsável pelas ações governamentais de combate às manchas de óleo, vai fazer um balanço sobre o trabalho que vem sendo realizado em alto mar e nas praias brasileiras. O GAA é formado pela Marinha, pela Agência Nacional de Petróleo e pelo Ibama. Renata, obrigada, Luciana, pelas suas informações.